Que observando o seu currículo, que o senhor deseja ganhar aqui na empresa um salário de 10 mil reais, apartamento na beira-mar e um carro. É isso, senhor Cherlier? É verdade. Eu coloquei no meu currículo e saí mesmo. Bem, a nossa diretoria se reuniu e nós temos para o senhor uma contra-proposta. Aí é? Pode ir aí. Olha, senhor Cherlier, nós vamos lhe dar um salário de 20 mil reais, um apartamento no canto mais chique da beira-mar com cobertura e um carro blindado com motorista. Ei, o senhor tá brincando, né? Tô, mas foi você que começou.